Olá, colega advogado e advogada. Quero chamar a atenção para as ações do AB Santos voltadas para a sociedade, porque mantemos nosso compromisso com as prerrogativas dos advogados e também com o cidadão. A atuação da ordem precisa ir além da esfera do judiciário, aproximar o advogado da sociedade, um dos pilares da nossa gestão 2019-2021. Em março, em parceria com o Emonuclo de Santos, fizemos a campanha Dois Sangue. Viver é um direito de todos. O Emonuclo atende pacientes de toda a região metropolitana da Baixada Santista e os profissionais de direitos, acadêmicos e estagiários se uniram também nesse ato solidário. Em setembro, reativamos o projeto OAB Vaiscola, com o objetivo de aproximar o judiciário e as instituições de ensino público. Nesse projeto, as comissões do Jovem Advogado, de Tecnologia, o Diretor Adjunto de Cidadania e Ação Social visitaram escolas públicas de ensino médio, conversando com os alunos sobre seus direitos e deveres e também alertando para as questões como o uso indevido das redes sociais e bullying. Outro projeto ligado ao ensino da cidadania é o Aluno Ouvidor, para alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Alunos escolhidos pelas escolas participantes são treinados para a observação participativa sobre o que pode ser melhorado na relação escola-comunidade. Os dois projetos são a compromisso da nossa subsessão com a democracia, em convênio com a Prefeitura de Santos, tornando os jovens agentes multiplicadores de saberes e práticas sociais. Em prol da cidadania, também fechamos convênio para a Defensoria Pública Municipal, garantindo assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, um direito fundamental consagrado em nossa Constituição. O convênio entre a UAB e a Defensoria Pública é resgatar o momento em que, na formatura, juramos defender o cliente com justiça e ética, e assistência judiciária é o meio de levar justiça, respeito e dignidade às pessoas hipossuficientes. A UAB e Santos também conseguiu estudantes de direito que começaram, nesse semestre, estágio voluntário na Delegacia da Mulher de Santos. Oportunidade única em conhecer, na prática, o que se aprende na sala de aula, e também nos livros, e também a realidade das instituições públicas. E com grande alangria, lançamos, dia 28 de novembro, a Cartilha dos Direitos e Benefícios aos Portadores de Câncer, organizada pelas Comissões da Saúde e de Direitos da Saúde da instituição. Somos a única subseção do Estado a contar com esse tipo de informação. A Cartilha tem linguagem acessível para poder atingir o máximo de pessoas e pode ser acessada através do nosso site, o AB Santos, e também versão impressa na sede da nossa subseção. São ações como estas que mostramos à sociedade o valor e a importância do advogado, da advogada, na defesa dos direitos que a sociedade conquista. Venham, participem da nossa gestão, acompanhem nossas redes sociais. O seu acompanhamento é muito importante para todos nós. Muito obrigado. O seu acompanhamento é muito importante para todos nós. O seu acompanhamento é muito importante para todos nós. O seu acompanhamento é muito importante para todos nós.